Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje pessoal vou fazer aqui um pequeno react análise do trailer da sétima temporada de The 100 Tem muita gente esperando, inclusive eu, tô fazendo uns resumões aqui no canal pra preparar o pessoal pra última temporada de The 100 Então vou fazer aqui o react desse trailer, beleza? Se você ainda não está atualizado em The 100, fica avisado que teremos spoilers e vamos lá assistir esse trailer Vamos lá, vou assistir aqui com vocês e dei play Tad Ué, a bunda é a patrinha? Ah, cadê senhor? Vamos lá no início da série Se você falha, todos os nossos pessoas estão mortos também Final da sexta temporada A anomália é um burro Onde ele leva? Em todos os lugares O novo mundo, a mesma coisa Onde ele leva? Onde ele leva? Meu Deus, o que está acontecendo? É estranho ver o que teve ali Ok, vamos algumas considerações aqui desse trailer porque tem muita coisa pra falar sobre A gente vê a Raven com uma armadura esquisita, a gente vê a Echo de cabelo curto, o que é diferente, confesso E a gente também vê eles falando sobre que o buraco de minhoca ali tem a ver com a anomalia e tal E se a anomalia for um buraco de minhoca, isso talvez envolva em viagem no tempo Que The 100 já fez aí um splitzinho de quando é a sexta temporada Aqueles 47 segundos de trailer eu achei que fosse Mount Weather por causa da sala toda branca e tal Então eu já pensei, ué, viajaram no tempo, então talvez isso tenha me ajudado Mas não é Mount Weather não, acho que não parece Mount Weather não E ali nessa minha teoria de viagem no tempo a gente vê que a Raven fala no trailer que o buraco de minhoca leva pra qualquer lugar E ela tá com uma armadura que se a gente for ver no minuto 1 e 21 A gente vê que tem umas criaturas com uma armadura parecida se aproximando da Dioza Então será que eles vão viajar no tempo nessa temporada? Será que vão brigar tanto? Tipo, vai ter tanto preto interno ali no planeta novo que eles estão Que eles vão ter que voltar no tempo pra corrigir algumas coisas no estilo Vingadores Ultimato? Será que vai acontecer algo do tipo? A gente vê que o Russell falou que tá preparado ali pra morrer, que a Clarke talvez mata ele Mas como ele tá aceitando a morte tão de boa, talvez a Clarke deixe ele vivo com uma espécie de punição ali Vamos ver no que vai dar, eu acho que o óculos do Russell vai ser bem interessante aí pelo que eu vi desse trailer Tem muita gente achando que o Bellamy vai morrer, que não vai acontecer Belarque, mas eu não sei não, hein Talvez o Bellamy morra, talvez seja esse o motivo da galera voltar no tempo Se eles voltarem no tempo, que eu tô achando que com certeza eles vão voltar no tempo Não é possível que não volte Essa anomalia só pode ser isso, apesar de os efeitos me lembrarem um pouquinho a Pranfire Até porque tipo, o efeito da CW, vamos concordar que muita coisa não muda A gente vê efeito parecido no Supernatural, vê efeito parecido ali em Arrow Vê efeito parecido no Legends of Tomorrow Então, nesse quesito os efeitos são muito parecidos Mas tem uma parede... Será que o Pranfire e essa anomalia aí estão conectadas? É interessante ver isso Como eu falei no React, o rosto do que teve é limpo Chega a ser esquisito, porque a gente acostumou tanto a ver Ela sempre suja de lama, toda cheia de cicatriz, de marcas e não sei o que Agora ela tá toda limpinha Como ela tava lá no início da primeira temporada, né, na Arca É bem diferente isso, um pouco nostálgico até E é isso, o thriller também não é muito grande assim Então também não tem como ficar extraindo coisas, inventando coisas aqui Mas tem uns pontos bem interessantes aí Que promete essa temporada aí ser épica, ser muito grande E trazer muita coisa interessante Até porque a gente vai ter um spin-off Então a gente também pode esperar um episódiozinho Ou meio que gancho pra esse spin-off de The 100 Que eu vou trazer vídeo aqui no canal sobre Mas eu gostei, é um thriller que realmente me satisfez Me deixou empolgado Quero ver aqui essa sétima temporada estourando aqui no canal Então pra você que é fã de The 100, se inscreve A gente tá com vídeo de música A gente tá com vídeo de resumo especial aqui no canal Tem vídeo de curiosidade, tem vídeo de erro Tem bastante coisa aqui pra você que é fã da série, beleza? Eu vou ficando por aqui Não esquece também de me seguir no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Que eu aviso quando no YouTube Não aviso quando tem vídeo novo Então no Instagram eu falo Galera, se é um vídeo novo no canal Aí você vem conferir E é isso, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu!